Olá, espero que todos estejam bem. Para esse congresso UFBA 2023, falaremos um pouco sobre o meu projeto, intitulado Desenvolvimento e Otimização de um Sistema de Análise em Fluxo acoplado ao Sistema de Geração Vapor Químico. Para que se obtenha sucesso na espectrometria atômica, um dos principais requisitos é o procedimento de introdução da amostra. Esse passo se baseia na geração de um aerossol líquido, realizando o uso de nebulizadores pneumáticos, dispositivo que é bastante utilizado devido a sua facilidade e praticidade durante a operação. Contudo, essa técnica não possui um alto rendimento no que traz-se da geração do aerossol útil. Estima-se que apenas 10% da solução é convertida a esse tipo de aerossol. Dessa forma, diversos estudos estão sendo realizados para que ocorra o surgimento de alternativas a essa técnica. Uma dessas alternativas é uma reação química, onde ocorre a conversão da espécie de interesse para um composto volátil, transportando posteriormente para a célula de atomização, sendo atualmente difundida como geração química de vapor. As vantagens dessa técnica são a sua alta eficiência, a redução das chances de contaminação, os limites de detecção mais precisos, e também porque elas podem ser automatizadas e acopladas a sistemas de especiação. Os objetivos do nosso trabalho foram otimizar o preparo das amostras, desenvolver um sistema de análise em fluxo acoplado ao sistema de geração de vapor químico, otimizar o método proposto usando estatística multivariada e validar e aplicar o método proposto. No que tange à metodologia, o procedimento analítico para a determinação de selênio requeriu a pré-redução da espécie de selênio 6 para selênio 4 antes da formação do hidreto. A pré-redução consistiu em adicionar a solução padrão 417 microlitros de HCl 32% e a volumar para 6 ml para obter uma solução em uma concentração de 4 mol por litro, que foi posteriormente aquecida em banho-maria por 60 minutos a aproximadamente 80 graus Celsius. Conforme o esquema apresentado nessa figura ao lado, 3 mililitros da amostra, acidificada com HCl 4 mol por litro, foram impulsionados por uma bomba peristáltica, assim como a solução de boroidrito de sódio 0,25% e hidróxido de sódio 0,05 mol por litro. As vazões das soluções foram de 6,5 e 3,2 ml por minuto. Ao chegarem à bobina de reação, elas entraram em confluência, aumentando a velocidade de reação para a formação do hidreto desejado. Posteriormente, o hidreto de selênio gerado foi separado da fase líquida através de um separador gás líquido e foi carreado para o tubo de quartzo com o auxílio de um fluxo de argônio, controlado por um regulador de fluxo de gás. Inicialmente, realizamos um treinamento no espectrofotômetro. Na sequência, iniciamos a montagem do sistema de geração de hidretos, como apresentado nessa figura, nesse slide. Conseguimos otimizar alguns parâmetros do sistema de geração de hidretos, como a concentração de boroidrito de sódio e também de HCl. A concentração do boroidrito de sódio deve ser otimizada para que se possa conhecer as melhores condições para a formação do hidreto. é essencial para o sistema. Dessa forma, a concentração de boroidrito de sódio foi investigada na faixa de 0,25% a 0,75%. Os resultados de absorvância obtidos a partir da leitura do padrão de ácido de selênio na concentração de 20 microgramas por litro estão apresentados nessa tabelinha ao lado. A concentração de HCl foi avaliada utilizando as concentrações na faixa de 4 a 8 mol por litro. A partir dos resultados obtidos para o estudo da concentração de HCl apresentados nessa figura, observou-se que não houve variação significativa do sinal analítico para as diferentes concentrações estudadas, o que foi confirmado através do teste T de Student, em um nível de confiança de 95%. Dessa forma, foi escolhida para estudos posteriores a concentração de ácido clorítrico a 4 mol por litro. Obrigado pela atenção de todos. As referências do nosso trabalho são essas. E mais.